Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, eu estou aqui com um redutor pessoal, isso aqui é um redutor, por que ele é redutor? Porque não aumenta, ele diminui pessoal, ele diminui, o que acontece, ele pega 220 pessoal, está aqui ó, está vendo, ele pega 220 pessoal, pega 220 e transforma pessoal, em 110 pessoal, sai 110 aqui pessoal, que essa tomada aqui, ela era aqui assim pessoal, nele, e eu puxei pessoal, uma extensãozinha e botei ela para aqui, para ficar melhor pessoal, para o pessoal ligar, né, aqui está isolado e tal, né, só bota uma parede no canto, deixa lá, está lázinho direitinho, liga, liga a pessoa aqui, a pessoa aqui, vai lá, né, do seu gosto, E aí pessoal, tem uma tomada aqui, 110, ele recebe 220 pessoal, da energia, vamos supor, você liga aqui na tomada pessoal, ou você liga aqui na tomada de energia, 220, você liga em 220, mas quer diminuir, quer um redutor, diminuir, ele diminui para 110 pessoal, você ligou aqui, ele recebe 220, que é para aqui, que ela vem para aqui, essa tomada aqui, está vendo pessoal, ó, está vendo pessoal? Então, ela recebe 220, e diminui, que é o que chama redutor, para 110 pessoal, que é essa tomada que eu liguei ela aqui pessoal, que era agarrada aqui pessoal, ela é agarrada aqui, só que, ela é um pouco folgada, eu preferi fazer um fio, assim, fica mais um negócio mais, mais leve, mais tranquilo, e aqui tem a tomada assim aqui pessoal, bota uma tomada aqui, do aparelho que você vai usar em 110, trabalha, não aumenta pessoal, aqui a energia fica tranquila, certo? A energia é para o seu aparelho que você tem, que ele é 110, e no caso pessoal, fica uma peça, que você pode utilizar em qualquer outro aparelho, em uma furadeira que for 110, em uma máquina que for 110, em um eletro doméstico que for 110, em um tanquinho que for 110, tudo que for 110, em uma geladeira que for 110, também uma geladeira que for 110, você também pode usar, tudo que for 110 pessoal, você usa nele, você colocar ele na 220, né pessoal, que seu aparelho ele é 110, seu aparelho lá, seu aparelho lá na sua energia lá, da sua casa, seu aparelho lá é 110, aí você vai colocar ele em 220, esse transformador, e automaticamente ele vai reduzir, vai diminuir, para 110, e vai sair 110 aqui atrás dele pessoal, aqui ó, a gente sabe que você tem aqui ó, aí você liga no aparelho que você quer pessoal, então um abraço para todos os meus seguidores, e todas as minhas seguidoras, né, é, que todos sejam felizes em nome de Jesus, que Jesus abençoe o dia de todos, meus seguidores, minhas seguidoras, Jesus abençoe todos, saúde, prosperidade para todos, pessoal, um abraço para vocês, fui pessoal.